O tamanho da sua recompensa não reflete apenas a ameaça do seu poder de combate Também mostra o quão perigoso você é para o governo mundial Kuzan, almirante da marinha na época, nos revela pela primeira vez como funciona o sistema de recompensas do muro de uma pista Que o poder de uma pessoa é refletido em grande parte nos números Mas sua infâmia perante o governo pode ser decisivo para valores astronômicos Então, coincidente de Egghead, qual a nova recompensa dos chapéus de palha? Quero saber, os novos valores astronômicos é a primeira recompensa de Only Dead de toda a série? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Egghead terminou e aí vem as novas recompensas dos chapéus de palha Quais valores cada um dos membros vai ganhar? Aliás, quem foi o MVP desse acto? Já tem na sua cabeça aí quem foi o personagem que mais se destacou? Eu trouxe aqui todos os feitos de cada um dos chapéus de palha Para vocês entenderem para onde vão as recompensas Isso claro, se ela ocorrer ou será que vai ser completamente abafado? Pelo menos uma coisa, eu tenho certeza, um Only Dead apenas morto Tem que surgir aqui após esse grande incidente que abalou todo mundo Só que antes de eu falar, posso pedir 5 segundos do seu tempo aí para me ajudar ou não? Vota no Mangano Premium Best, estou concorrendo aí, melhor canal Ajuda a gente a entrar no top 3, já consigo ganhar um troféuzinho para representar vocês Então se você curte o trabalho, clica aí, não leva mais do que 5 segundos para você deixar seu voto, beleza? E apenas uma vez votou, já me ajudou Pronto, recadinho dado Agora sim vamos falar tudo sobre as novas recompensas após o arco de Egghead Então vamos lá, pior geração Quando falamos em recompensas dos chapéus de palha Nós temos algo muito interessante ao longo da série O Oda, ele segue alguns padrões para o aumento de recompensas Desde que elas foram introduzidas E o Luffy mesmo até o arco de Wano sempre ganhava um valor superior ao pirata que ele derrotava Arlong tinha 20 milhões pela sua cabeça Luffy derrotou e foi para 30 Crocodile tinha 80 milhões Luffy o derrotou e foi a 100 milhões E assim por diante Cada novo inimigo poderoso derrotado Luffy o superava em números Tudo isso porque de forma visual para os fãs As recompensas representam não só a infâmia Mas também o nível de poder dos piratas É uma representação, claro, não tão certeira Mas que serve no fim para nos mostrar um pouco da escala de força onde cada um se encontra Então tivemos o arco de Wano Onde o padrão se quebrou um pouco Porque Luffy, Kid e Lau dividiram o pote das recompensas de Big Mom e Kaido Porém, aqui também é onde encontramos o padrão novamente Mas nos outros membros dos chapéus de palha Para começar, Oda manteve a velha piada de Trevor Mas que nunca envelhece dele não receber grandes recompensas Ele recebeu até uma recompensa alta, né? Ele subiu para mil berries pela sua cabeça Mas aqui entrando no padrão Todos os outros membros dos chapéus de palha Exceto por Lico Robin, Jim B, Sanji, Zoro e Luffy Receberam um aumento fixo de 300 milhões Isso inclui nomes como Nami Cuja recompensa saltou de 66 milhões para 366 milhões Brook passou de 83 para 383 milhões E Frank, cuja recompensa subiu de 94 para 394 O Soap passou de 200 para 500 milhões Para as recompensas, Oda estabelece esse padrãozinho geral Para os membros que tem menos destaque no arco Já no caso da Nico Robin Foi bastante curioso porque acabou realizando um desejo em comum Um dos fãs que sempre esperaram que ela recebesse uma alta recompensa Simplesmente porque ela tem muitas informações Sobre a história sombria do governo mundial E pode ler os Poneglyphes Ela é uma grande ameaça E isto certamente deveria afetar bastante a recompensa de Nico Robin E em um ano isso se concretizou Muito por conta dos Yonkos também demonstrarem Um interesse nesse conhecimento proibido Então a recompensa de Nico Robin pulou de 130 milhões Para incríveis 930 milhões de berries O que é nada menos que impressionante Jim B subiu de 438 para 1.1 bilhões E isso se deve claro a inflação da sua recompensa Que ficou congelada quando ele era um Chichibukai Já no trio Monstro Sanji e Zorão receberam uma recompensa enorme Saltando ainda a casa dos 300 milhões Para um pouco acima de 1 bilhão Agora tivemos o fim de Egghead Onde os eventos afetam diretamente o mundo e o governo mundial Ao mesmo tempo surge uma dúvida Por que os chapéus de palha merecem novas recompensas Depois do arco de Egghead? Eu fiz um vídeo de recompensas ano passado E se não me engano Eu já comecei o vídeo dizendo que Era impossível não ter um salto nos valores Porém agora No final do arco Eu acho que vai haver um pequeno dilema aqui Sobre a recompensa do Luffy e dos seus companheiros Como sabemos Por personagens como Roger e Nico Robin Quando criança O governo mundial não dá recompensas Apenas com base em quão poderoso ou perigoso Essa pessoa é para civis Ou para a sociedade em geral Mas sim o quão perigoso eles são para o governo mundial E dessa perspectiva O Luffy obviamente deveria receber Uma recompensa astronômica Insanamente alta Por que? Ele provocou o Gorosei a sair da sua morada santa Espancou o São Saturno Foi responsável por despertar o gigante de ferro Que então usou o nó de Haki E Luffy é a reencarnação do maior inimigo do governo De todos os tempos Nada fica mais ameaçador do que isso E apenas seguindo essa lógica E o fato de que esse foi provavelmente o evento mais ameaçador Ao governo Desde que Roger descobriu o tesouro ambício E a verdade do século perdido Luffy sim deveria ter uma recompensa insana Nesse ponto Por outro lado Sabemos que recompensas Também são usadas como um tipo de método De escala de poder em One Piece Então Eu não acho que Luffy mereça uma recompensa maior Que a do Shanks E mesmo a do Barba Negra Porque no fim Para o mundo Luffy não derrotou ninguém em Egghead Os eventos da ilha em si Foram tais Que o Luffy não derrotou nenhum personagem principal E mais ainda Egghead é um reflexo de Ohara Então O governo mundial Pode agora Não querer dar destaque ao Luffy E aos seus piratas Mas mesmo assim Vamos considerar aqui Os feitos de cada chapéu de palha Que o mundo desconhece Mas que nós Vimos em primeira mão Bom Eles foram cercados Por 100 navios de guerra Da marinha Com 30 mil soldados Incluindo 9 vice-almirantes Ao mesmo tempo E um almirante Da marinha Quizá Se isso não bastasse Os 5 anciões Vieram a ilha E é um feito inédito Até onde sabemos Nessa história E que só pode Ter se repetido Uma única vez Até agora Que foi em God Valley Com Roger Easyback Chegando Naquela ilha Fora que O jornal Já havia noticiado Ao mundo Que o Luffy Estava atacando O Egghead E tentando sequestrar O gênio Doutor Vegapunk O Morgans Porém Já mudou a manchete Yonko Luffy Assassina Vegapunk Dito isto Se não houver Censura por parte Do governo Novas recompensas Após os eventos Do incidente De Egghead Ganham contornos reais Ainda mais que Lai Kid Que dividiram A recompensa Com Luffy Após o ano Onde todos Saíram com 3 bilhões Foram derrotados Então é um momento Legal pro Luffy Ganhar um aumento Nos seus valores Que o distancie Dos perdedores Talvez Tenhamos Outro aumento Fixo De 300 milhões Para membros Como Nami E Brook Isto significa Que Nami Saltaria então Para uma recompensa De 666 milhões Um valor Que na verdade Combeu até com o Brook 666 O Brook Então iria Para 683 milhões O Sop Saltaria para Incríveis 800 milhões Sem fazer nada E o Chopper A piada Obviamente Continua Mas ele poderia Dobrar a sua recompensa E chegaram a incríveis 2000 bears Eu creio que as maiores mudanças Provavelmente vão ocorrer Em torno de como Os membros mais fortes Da tripulação Atuaram E claro Daqueles que foram De frente Contra os tabus Ambulantes do mundo Os próprios Gorosei Nico Robin É agora Muito mais Importante Para os chapéus De palha Depois da mensagem Que o Dr. Vegapunk Espalhou ao mundo Então Vocês devem esperar Um grande aumento Nas recompensas A partir desse ponto Pela ameaça Que ela representa Embora ela tenha feito Muito pouco Aqui no arco De Egghead Pelo menos superar O 1 bilhão Seria bem interessante Após os eventos Do arco de Egghead Uma nova recompensa Que varia entre 1.6 e 1.3 bilhão Faria just Ao seu conhecimento Proibido Agora Frank Curiosamente Eu coloquei o Frank Aqui porque ele teve Uma participação Muito legal Em Egghead Não em diálogos Tá bom Mas Se alguém pode Querer um título De MVP Desse arco Provavelmente É o Frank Que pode lutar Por ele Porque eu realmente Acho que ele merece A marca do bilhão O Frank Salvou Os tripulantes Mais fracos Dos Serafins Ele enfrentou Kizaru Sem pensar duas vezes E disparou Um radical bin No Saturn Que convenhamos Poucos são aqueles Que tocaram em Nobre Menos ainda Um que tocou Em um Gorosei Além do que Ele lutou Contra os vice-almirantes Também Só o choque Contra Saturno Já fala por si só Na minha previsão Subiria uns 700 milhões 1 bilhão e 94 Se não Um aumento De 500 milhões Seria interessante Deixando ele Com 894 bilhões Já o Jim B Ele não fez muita coisa Nesse arco Mas ele sempre ganhou Uma recompensa Pela sua associação E claro A sua reputação O que deixaria Ele com um padrãozinho De 500 milhões De aumento Deixando ele Na casa De 1 bilhão e 600 Sanji Sendo sincero Foi o MVP Desse arco Galera E eu não estou falando Isso aqui Para provocar Fã de Zoro Não Só o diálogo Só o diálogo dele Final com o Vegapunk Já deixa claro Aqui O brilho dele No arco Eu acho que ele Deveria ter o maior Aumento De recompensa Do que qualquer um Dos chapéus de palha Nesse arco Por que? O mais importante É Ele ricocheteou O laser do Kizar Ao qual o almirante Ficou sem entender Como aquilo Era possível Ele chutou Vênus Juru No queixo De modo que forçou Ele a usar Aquela mágica De transformação Demonia Que em chamas E o mais importante É que Ele aguentou Um ataque Do Serafim A queima-roupa Sem se mover Um centímetro Para trás Quer dizer O que? Como assim? O Luffy e o Zoro Estavam marfando Ali na luta Contra os Serafins E o Sanji Realmente vem mostrando Ser um pequeno monstro À espreita Minha previsão 1 bilhão 732 Um aumento também De 700 milhões Mas o Oda Pode ser conservador E colocar aí Quintinhos a mais 1 bilhão 532 Eu gosto que até o ano Somente Yonkos Tinha uma recompensa Acima de 1.5 Bilhão O que já mostraria Onde o nosso trio monstro Está se encaixando Já Zoro Bom ele empatou Com o Rob Lutz Até que o Jinbe Surgiu para tirar ele de lá Ele fez o S-Hawk Dar uma suada Mas no fim Não teve um grande feito Comparado ao Sanji Ou ao Luffy A parte mais legal É obviamente Ele indo contra Vênus Juru E na minha opinião Ele igualou a força Ali naquele confronto Que é um feito Digno de ser notado Mas o Zoro Não deu tudo de si O Oda Ele acabou tirando O Zoro Da jogada Propositalmente Porque vocês sabem Zoro vai até o fim E não acha que o Oda Colocaria abaixo De Sanji Na questão de recompensas Então ou aumentaria 500 milhões Ou colocaria ele Com 1 bilhão 811 milhões Já a jovem Apesar de não fazer parte Da tripulação Ganha muito destaque Aqui Porque ela se torna Mais impressionante Entre os super novas Por conta da sua idade Ela é uma garota De 12 anos Que já tem 320 milhões No novo mundo É algo De tirar o chapéu De palha E agora Ela tem o controle De todos os pacifistas O projeto inspirado Pelo seu pai Kuma É uma força imparável Do governo mundial Mas que acaba De ser perdida Porque era A vanguarda Da maior força Dos mares Bone pode facilmente Ter um aumento De 900 A 1 bilhão Porque a sua afronta Não tem precedentes Na pirataria Então ela pode Facilmente chegar Acima da lendária casa Do 1 bilhão Além do que Saturno É vingativo E Bone Não vai ter descanso Daqui pra frente Ainda mais Se a sua nova recompensa Sair Com sua forma De boneca estampada Agora Luffy A recompensa do Luffy Teria que ser mais De 4 bilhões Nesse momento Né galera Não só pela força Pô Quer dizer Ele lutou contra 5 anciões E um almirante Ao mesmo tempo Fora Tudo o que ele Representa de ameaça Nesse ponto Luffy Será culpado Por destruir Egghead E certamente O governo Vai alegar Algo como Não é nossa culpa Que as invenções Milagrosas Do Dr. Vegapunk Foram destruídas E o mundo Agora Foi atrasado Por décadas Tudo por conta Daquele ataque terrível Dos chapéus de palha Pois é Eles podem culpar O Luffy Pelo atraso Do mundo Só que temos Alguns problemas Que surgem Desde o final Do arco do ano O governo mundial Não quer chamar A atenção Para o Luffy Eles queriam tirar O D do seu cartaz De procurado E a foto De Nika Nem deveria existir Ali Então Ele provavelmente Vai ter uma recompensa Entre 3.5 e 3.7 bilhões Para igualar Os outros Yonkous E se distanciar De Lau e Kid E ele pode seguir O mesmo padrão Para os outros tripulantes A recompensa do Luffy Possivelmente Será ali Aproximada De 4 bilhões Para igualar Ele a Shanks O que significa Que ele está pronto Para encontrá-lo Porém o grande diferencial É que podemos ter Pela primeira vez Algo lendário E um cartaz De procurado Luffy Pela ameaça direta Que só os Gorocês E Musama Sabem Podem ordenar Que Luffy Tenha a primeira recompensa Holy Dead Apenas morto Em toda a série O que para mim Seria muito mais épico Do que valores Astronômicos Colocados No cartaz De recompensa E você Quanto você acha Que vai ter aumento De recompensa Ou acha que não vai rolar Vai ser depois de Yilbuf Seguindo a lógica Talvez o governo mundial Queira dar uma abafadinha Meio com o Hara Fala não Aconteceu nada Depois de Yilbuf A gente dá um aumento Significativo Mas olhando por outro lado Faz sentido pelo menos O Luffy Ele subir um pouquinho Para distanciar de lá O Iquid Deixando ele próximo Do Barba Negra Acima do Bang Próximo do Shanks Para mostrar que eles Estão parecidos Para se encontrarem Aqui sim se valendo Da questão da força Do poder do Luffy De poder confrontar O Shanks 4 bilhões Versus 3 Ainda mostra que o Luffy Não está pronto Seria um aumento Considerável Por todos os feitos Que não vão ser colocados E incluídos aqui Na hora de contabilizar O Luffy Eu deveria ter passado Dos 5 bilhões Mas eu acho que vai ser Um pouquinho mais contido E os outros vão seguir Esse padrão 300, 500, 700 milhões É isso Tem algum valor Que você acha diferente Coloca aqui Faz a sua lista De recompensas E quero saber Qual a sua opinião Tá bom Se curtiu esse vídeo Deixa um like Não esquece de voltar No mangão também Clica no link do Invest Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau